Olá, eu sou o Gabriel e hoje eu vou ser seu técnico de suporte. Bora lá? Nesse vídeo, vamos falar sobre o processo de garantia quando é feito dentro do Dominus de forma correta. Quais são os passos? Primeiro, você precisa ter feito o recebimento da nota fiscal do produto que você vai fazer o pedido de garantia. Por quê? No momento que você vai criar a nota de garantia dentro do sistema, você vai precisar selecionar qual foi a nota de compra, a nota de entrada daquele produto, para então você criar a nota de garantia referenciando a nota de entrada. Mas fica tranquilo que o sistema faz sozinho se você fizer o processo de garantia pelo Dominus. Então, vamos lá. Aqui então no Dominus, vou mostrar para vocês o caminho, o primeiro passo para você fazer o processo de garantia, que é fazer a devolução do produto e informar que ele está com defeito. Para isso, siga o caminho. Operacional, devolução de produto, realizar a devolução. Aqui na tela de devolução de produtos, você primeiro pesquisa aqui no filtro quando foi a venda, para você conseguir encontrar qual é a venda exata daquele produto e fazer a devolução dele. Então, o cliente tem que levar a nota fiscal, algum documento em que consiga te ajudar a identificar quando foi aquela venda, ou pelo valor, pelo nome do cliente, pela DAV, se foi venda oriundo de uma DAV, por exemplo, um orçamento. Então, vamos lá. Aqui você consegue colocar os filtros e clicar em filtrar ou pelo atalho F5. Eu vou fazer a devolução dessa primeira venda que a gente tem aqui no sistema e que, depois que você seleciona a venda, você tem que clicar em avançar. Aqui então temos dois produtos que foram vendidos nessa venda, cada um como unidade. Então, você precisa selecionar algum deles. Aqui na direita tem algumas colunas e uma que você precisa marcar e colocar a quantidade é a quantidade a devolver. Então, por exemplo, esse produto poderia ter três unidades vendidas e você vai devolver só uma. Então, aqui você vai colocar a quantidade que vai ser vendida. Aqui na direita você vai ter que marcar que esse produto está com defeito para o estoque desse produto, quando você fizer a devolução, não voltar para o estoque de venda, mas sim voltar para o estoque de garantia interno dentro do sistema. Então, marque como defeito. E aqui no motivo da devolução, vou abrir a tela aqui para vocês, para abrir o campo. Aqui você precisa escrever o motivo de por que esse produto está sendo devolvido. Aí você pode colocar monitor com tela queimada. de fábrica. Então, o cliente veio, alegou para você que o produto estava com a tela queimada já de fábrica e quando chegou para você averiguar, realmente era verdade. Então, você vem aqui no sistema e faz a devolução do produto. Com isso, você vai clicar em concluir. Caso esse cliente tenha feito pagamento em dinheiro, o sistema já vai marcar automaticamente para você gerar um vale-crédito para esse cliente. Claro, o cliente não pode ficar lesado em toda essa situação, até porque o problema e a culpa não foram deles. Então, você vai marcar aqui que a venda foi em dinheiro, o tipo de pagamento da venda já é identificado automaticamente pelo sistema. Você marca aqui como vale e clica em confirmar. O sistema vai te perguntar se você quer imprimir a lista dos produtos devolvidos. Se você quiser, sim. Se não, não precisa. Então, ele vai gerar a impressão do vale-crédito para o cliente. Aqui você pode imprimir um papel A4 ou se tiver uma impressora térmica configurada, vai imprimir na impressora térmica. Então, fechando essa tela da impressão, a devolução foi feita e com o produto com defeito. Agora, vamos passar para a parte de criar o pedido de garantia para o fornecedor. Depois de fazer a devolução do produto com defeito, siga o caminho de estoque, garantia, criação, para você fazer a criação do pedido e depois a emissão da nota fiscal de garantia para o fornecedor. Então, aqui você vai selecionar o grupo de produtos que aquele produto faz parte e que o sistema vai identificar dentro dos produtos, dentro desse grupo, quais que tem estoque de garantia e vai aparecer para você. Então, depois de feito isso, você vai selecionar um plano de contas, que é já uma organização de financeiro. Quando a garantia, ou voltar, quando o fornecedor emitir de volta a nota para você, do produto já consertado ou trocado, é esse plano de contas que vai ser preenchido lá na entrada ou no recebimento da nota futura quando voltar da garantia. Então, seleciona o grupo de produtos, bota o plano de contas, você pode selecionar um do sistema ou até pode criar um personalizado especificamente para isso e depois clica em avançar. Aqui até apareceu algum outro produto aqui que a gente tinha feito devolução e a gente vai selecionar o monitor gamer. Então, vamos selecionar o monitor gamer e aqui em estoque de garantia tem duas unidades que a gente tinha feito também uma devolução anteriormente. Só que eu vou solicitar só um. Então, vou fazer a solicitação de uma garantia desse produto para o fornecedor. Então, marquei aqui, coloquei o estoque solicitado, vou clicar em avançar. Aqui o sistema vai perguntar se eu vou, quero dar início ao processo, pode dizer que sim. Então, o que o sistema vai encontrar é as notas de entrada desse produto dos fornecedores dele. Então, temos aqui uma nota de entrada, nota fiscal emitida do 2 do 2, na verdade foi a data que a nota foi entrada. E eu vou selecionar essa nota. E aqui já diz para a gente se a gente teve alguma devolução e também quantas unidades foram vendidas nessa nota, quantas unidades chegaram para a gente. Então, nessa nota tiveram 4 unidades desse produto. A gente já devolveu 1, então já indica que essa remessa estava com um problema. Tem 3 disponíveis para a gente ainda devolver. E nesse momento, na quantidade de devolução aqui embaixo, eu vou colocar 1 unidade. Porque eu só solicitei, como aqui em cima, o estoque solicitado, 1 unidade. Eu não vou devolver o outro ainda. Feito isso, eu vou concluir. Então, o sistema vai perguntar se quer dar início, você clica em sim. Pedido de garantia gerado com sucesso. Agora é só clicar em OK e vou lá mostrar para vocês como emitir a nota de garantia e fazer algumas modificações caso o fornecedor peça. Ah, depois de você criar o pedido de garantia, o sistema vai imprimir um relatório do pedido de garantia com a relação dos produtos que você solicitou. Se você quiser imprimir, é só clicar aqui na impressora. Ou se você quiser salvar em PDF, é só clicar aqui nesse disquete e marcar a opção que você queira. Claro, o PDF é o do meio. O próximo passo, então, depois de criar o pedido de garantia, é emitir a nota de garantia. O sistema vai pegar todo o estoque, o fornecedor, e vai já montar a nota, já vai deixar pronta para a gente, para a gente fazer alguma modificação se a gente quiser. Então, a gente vai fazer isso aqui em estoque, garantia, manutenção. Aqui a gente vai pesquisar pelas datas e vai clicar em filtrar, para o sistema pesquisar os pedidos de garantia que a gente criou. Então, a gente tem um aqui que a gente já tem criado, tem um até que tem um enviado aqui que a gente fez anteriormente. Então, a gente tem um criado. Então, para ele ficar enviado, é quando a gente emite a nota fiscal. Então, é só selecionar ele aqui, ele vai ficar azulzinho. Você clica aqui nesse botão, gerar NFA. E aí o sistema vai apresentar a mensagem de que a nota fiscal foi gerada com sucesso. Então, você clica em OK e vamos lá mostrar para vocês agora como mexer nessa nota fiscal, caso tenha necessidade. Agora que a gente criou a nota de garantia, vamos mostrar para vocês como editar, caso seja necessário. Mas o fornecedor normalmente pede para editar alguma informação. Então, a gente vem aqui em operacional, notas fiscais e manutenção. Aqui você vai filtrar pela data de emissão. Claro, foi hoje, né? Então, eu vou deixar a mesma data e vou clicar em filtrar. Vou abrir a tela para mostrar melhor para vocês. Então, aqui a gente encontrou a nota. Ela está criticada. Então, a gente tem que primeiro vir aqui nas críticas apresentadas e ver o que aconteceu. Então, a crítica que está dizendo é que é CFOP inválido para a finalidade de devolução. O que acontece? O sistema cria a nota de garantia com a finalidade de devolução. Então, o CFOP teria que ser de devolução. Porém, poderia ser que o seu fornecedor pediu para colocar um outro CFOP, por exemplo, um 5949, que é o de outras saídas, que é o que normalmente os fornecedores pedem para uma nota de garantia e não um NCM de CFOP de devolução. Para acertar essa informação, a gente volta aqui em registros, clica nessa notinha e clica em alterar. Aqui na alteração da nota, o que a gente pode verificar? Vamos vir aqui em produtos barra serviços e vira o CFOP que está nesse produto. Então, o CFOP 5949. Esse CFOP é um CFOP de outras saídas de mercadoria e serviços. O CFOP de devolução, se eu não me engano, é o 5202, ou para fora do estado, o 6202. No caso do CFOP 5949, é para dentro do estado, mas poderia ser o 6949. Então, qual que é o problema disso aqui? Por que está dando crítica? Porque aqui nas informações da nota fiscal, o sistema monta a nota com a finalidade de devolução retorno. Então, se o seu fornecedor pediu o CFOP 5202 ou algum CFOP de devolução, deixe essa finalidade como devolução retorno e venha aqui no produto, clique duas vezes e selecione o CFOP correto. Mas, se o seu fornecedor pedir o CFOP 5949, que é o que normalmente pede para garantia, você vai precisar vir aqui nas informações da nota fiscal, trocar a finalidade para NFA normal. Aí, aquela que eles queriam assumir, irá assumir. Vamos lá, então. Se o fornecedor te pedir um texto específico para você colocar, então, na nota fiscal, é aqui que você vai colocar nas informações complementares o texto específico. Então, por exemplo, a nota de garantia gerada pelo pedido tal, referente à nota de compra tal, enfim. Você coloca essa informação aqui nesse campo, informações complementares. Então, outra coisa que é interessante você se atentar é que aqui nos produtos barra serviços, você pode clicar duas vezes no produto para editar as informações dele, como, por exemplo, o CST. O CST você pode colocar aqui, nesse campo, que normalmente, quando é uma saída de garantia, você coloca o 400, que é uma saída isenta de tributos. Então, você não preenche ICMS, ICMS-ST, inclusive IPI PIS-COFINS, você vai colocar no IPI 99, PIS-COFINS 49. Por quê? São saídas também sem tributação. Então, essa saída, essa nota fiscal, só vai gerar o valor da nota fiscal com o valor do produto. Sem nenhum valor de tributo. Feito isso, você pode clicar aqui em confirmar. Só que também tem mais um detalhe. E vou mostrar para vocês por quê. Caso o fornecedor peça para incluir a transportadora, você vai precisar mudar uma informação aqui na nota fiscal, aqui na aba informações da nota fiscal, e depois preencher a transportadora. Essas informações, por exemplo, informações complementares, CST, CFOP, você consegue ver no espelho de nota fiscal que o fornecedor normalmente manda para você quando você tem que criar um pedido de garantia. Então, por exemplo, esse texto complementar, você pega aqui, não, esse aqui é um espelho de uma nota fiscal que eu peguei para vocês. Então, aqui em dados adicionais, pode estar informações adicionais, informações complementares, é esse texto aqui embaixo que você vai colocar e preencher nas informações complementares. Então, vamos lá. Aqui nos produtos também, eu vou clicar duas vezes, e como eu falei para vocês sobre o CFOP, CST, IPI e Piscofins, você pega isso aqui. Vamos lá. Então, aqui, por exemplo, o CFOP e o CST, eles ficam nesses dois campos aqui. Então, o CFOP normalmente vai vir preenchido nessa coluna aqui na lista dos produtos, tá? Não vai vir em nenhum outro lugar. O CFOP você vai encontrar aqui na lista dos produtos. Então, nesse exemplo aqui está o 5102, mas esse é um exemplo de venda, esse é um CFOP de venda. Então, aqui vai estar preenchido qual CFOP que o fornecedor vai querer que você coloque na nota para emitir a garantia. E o CST também, logo aqui na esquerda. Também pode ser que ele peça para você colocar um NCM específico. Então, o NCM aqui é esse campo. Então, vamos lá. CFOP você preenche aqui nesse local do Domit. O CST, que é essa informação aqui, você vai preencher nesse campo aqui no Domit. E o NCM, se ele pedir um NCM diferente do que está cadastrado no produto, você vai colocar ele nesse campo aqui. E detalhe, o NCM, sempre que você digitar aqui, você precisa pressionar Enter para salvar a informação. Vou mostrar para vocês. 221-100. Digitei a informação, se eu clicar em algum outro lugar, essa informação não fica salva e volto para o que estava antes. Então, vamos lá para algumas outras coisas. IPI e Piscofins. O IPI também fica aparecendo para vocês na lista dos produtos. Então, aqui na lista do produto, você vai ver aqui no final, valor de IPI e porcentagem de IPI. Nesse caso, está tudo zerado. Então, realmente, como se fosse uma nota de garantia, aqui o IPI não estaria destacado, então você não precisa colocar nenhuma informação. Mas sim colocar aqui a tributação, que é 9,9, que é sem tributação nenhuma de IPI. Então, aqui, essas informações são as informações do produto. Se no fornecedor também, no espelho, tiver alguma informação aqui abaixo do produto, por exemplo, se ele quiser que você coloque o produto e embaixo coloque o motivo da devolução, o motivo da garantia, por exemplo, coloque na informação adicional específica do produto, por que você está mandando a garantia, qual o problema dele. Então, se você precisar vir nesse produto aqui e colocar aqui a informação adicional aqui no produto especificamente, por exemplo, tela queimada. Então, ao confirmar, você vai ver que essa nota fiscal vai ser emitida e na lista do produto vai ter um outro textinho embaixo dele, escrito tela queimada. Enfim, alguma informação se o fornecedor te pedir. Agora, vamos lá, como eu vou mostrar para vocês, onde pegar a informação da transportadora, se tiver no espelho e como preencher a transportadora no dominos. Bom, então, aqui no dominos, bom, na verdade, vamos vir aqui na nota de espelho. A gente pode ver aqui que existe um campo, então, preenchido, que é o transportador barra volumes transportados. Então, aqui tem informações, então, você vai precisar colocar isso, porque, na verdade, realmente, normalmente tem uma transportadora que envia o produto de volta para o fornecedor. Então, como que a gente preenche isso no dominos? Primeiramente, você vai precisar mudar aqui na aba informações da nota fiscal o campo venda presencial. Você vai ter que trocar de operação presencial para operação não presencial outros. Então, é só trocar a informação aqui, que aqui na aba de transportadora vai liberar para você colocar alguma informação, por exemplo, contratação por conta do remetente ou do destinatário, coloca alguma dessas informações, e aqui você vai poder marcar a caixinha registrar informações de transportadora. Então, aqui você vai digitar o nome da transportadora, pressionar Enter. Se tiver cadastrado o nome, você pode já utilizar, se essa transportadora já estiver cadastrada, ou você pode preencher também manualmente as informações. Vamos colocar aqui, como se fosse o CNPJ da transportadora, a inscrição estadual, o endereço tem que ser um endereço completo, como, por exemplo, rua 1, número 50, bairro, e o município você vai colocar aqui embaixo, nesse campo município. Vamos fazer um exemplo aqui de Saquarema. Então, novamente, o município é um campo igual ao NCM. Ele pesquisa dentro do sistema, porque os municípios e os NCMs já têm cadastrados no sistema. Então, se você digitar aqui, clicar em qualquer outro lugar, essa informação não fica fixada. Então, você precisa digitar o nome do município e pressionar Enter. Então, agora a informação está fixada, inclusive apareceu até a UF desse município. Então, quantidade de volume, despeso líquido, bruto, onde que a gente pega isso? Vamos lá. Aqui, na informação do transportador, a gente tem até uma placa que a gente pode colocar, se a gente quiser. Então, a placa do caminhão não está liberada aqui para a gente colocar, porque, na verdade, nesse processo não precisa. Então, vamos lá. Quantidade de volumes, peso líquido e peso bruto. A quantidade a gente pega aqui embaixo. Quantidade são três volumes. Então, vamos colocar aqui três. Usando o exemplo dessa nota, mas, na verdade, na nota de vocês pode estar diferente. Peso bruto, 20. Peso líquido, 19. Então, peso líquido, 19. Peso bruto, 20. E tinha mais uma informação aqui, que a espécie desse volume são caixas. Então, aqui na espécie do volume, você pode colocar caixas. Caso tenha mais alguma informação que você precise colocar, é só colocar aqui marca do volume e numeração do volume. Colocadas todas essas informações, você pode, então, salvar a nota. E depois você vai marcar essa nota aqui novamente e clicar em solicitar o envio para finalmente emitir a nota de devolução, não. A nota de garantia para o fornecedor. Bom, então, o último passo, depois que você fizer a emissão da nota, a nota chegar, o produto chegar no fornecedor, ele vai fazer todo o trâmite de troca, de garantia, e vai enviar um novo produto para você. Claro, se você mandou um produto de volta, tem que voltar, porque você mandou um com defeito, tem que chegar um bom. Então, para você fazer finalmente o recebimento desse produto e voltar o estoque para o seu estoque de venda, você vai seguir aqui o caminho estoque, garantia, recebimento. Aqui a gente vai marcar uma importação de XML, porque normalmente o fornecedor manda para você o XML por e-mail, ou você também pode fazer um download aqui, pesquisando pelas datas de emissão, quando que o fornecedor emitir essa nota para você. O sistema encontra a nota automaticamente. Mas vamos fazer aqui a importação, porque a gente não tem uma emissão agora, é uma emissão mais passada, e a gente está com o arquivo em mãos. Então, você vai precisar aqui localizar o arquivo, ele é esse aqui que a gente baixou, e você depois vai carregar esse arquivo, o sistema carrega as informações dessa nota. Então, clique em OK. Depois clique em Avançar. Aqui você vai precisar marcar qual foi o pedido de garantia que você criou. Então, foi esse aqui de baixo. Vamos marcar aqui para a gente receber esse pedido de garantia. Então, o sistema vai finalizar o processo de garantia, e vai voltar o estoque desse produto para o estoque de venda. Então, marcou aqui, é só clicar em Avançar. Aqui a gente precisa colocar uma natureza de operação, uma remessa de garantia, e o regime tributário e simples nacional. Depois disso, é só a gente conferir aqui, está certinho o produto, é um monitor, realmente é quantidade 1, o valor está correto. Bom, estando tudo certo, é só clicar em Avançar. Aqui, os produtos conciliados e recebidos, então, o que é isso? Está dizendo que você solicitou a garantia de um produto e quantidade aqui do pedido, na verdade. Quantidade a receber tem 1. Então, está tudo certo. A gente pediu a devolução, a garantia de um produto, e está chegando 1 para a gente. Fechou. Clique em Avançar. Então, aqui, o sistema nem vai pedir para você criar o financeiro, claro, porque não tem nenhum pagamento para fazer, é uma garantia. Feito isso, depois é só clicar em Concluir, então, o processo de garantia está feito, o seu pedido de garantia vai ser finalizado no sistema, e o estoque de venda vai voltar para você, porque o produto saiu do estoque de garantia. Espero ter te ajudado com esse treinamento. Não se esqueça de curtir, compartilhar, e também deixar um comentário. Até mais! Legenda Adriana Zanotto